...com uma conferência plenária pela professora Alexandra Rodrigues Gonçalves, que é professora auxiliar na Universidade do Algarve desde 1997, é investigadora integrada no Cinturs, o Centro de Investigação para o Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, que faz investigação na área do Turismo, Território, Património, Gestão Cultural e Indústrias Criativas, é doutorada em Turismo, tem um mestrado em Gestão Cultural e foi diretora regional de Cultura do Algarve entre 2013 e 2018, portanto tem aqui uma experiência fora da Academia e muito interessante, e foi igualmente vereadora da Câmara Municipal de Faro, portanto dois cargos fora da Academia que lhe trazem com certeza uma experiência interessante e que partilhará connosco também. Foi vereadora para a área da Cultura, do Turismo, da Ação Social, da Economia e da Saúde. Tem desenvolvido a sua investigação essencialmente na área do Turismo e da Experiência Cultural, ligada ao Turismo Criativo, à Gestão do Património Cultural e os Museus, e coordena um conjunto de projetos relacionados com estas temáticas, com o Turismo, com a Cultura, com a Sustentabilidade e com a Dieta Mediterrâneca, que imagino que iremos ouvir falar também, e é, desde 2019, diretora da Escola de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, muito boa tarde. Boa tarde. Eu falo em português, desculpe, mas todos os powerpoints estão em inglês, mas vai ser fácil para mim ter uma conversa mais fluente, fazendo isso em português. Bom, começar por agradecer o convite endereçado. É um prazer imenso estar em Évora e nesta universidade onde me doutorei, e por isso rever algumas boas amizades que temos desse tempo. Fiz dez anos que me doutorei, e ontem fez dez anos que recebi o diploma desse doutoramento. Vi, por acaso, que estavam em comemorações do dia da Universidade. Fazer um breve comentário sobre a imagem, que aparentemente nada tem a ver com o tema, mas tem alguma coisa a ver com o tema, porque, como podem ver, temos ali alguns catos na nossa imagem, e, se calhar, é um bocadinho esta a mensagem que estava a começar por passar, é que, de facto, há alguns espinhos nesta relação entre turismo e património cultural intangível, que nem sempre é fácil o caminho da sustentabilidade, e, de facto, estas plantas são bastante sustentáveis, porque bebem pouca água. Portanto, daí a escolha desta fotografia, desta imagem, para começarmos a falar sobre estas oportunidades e desafios associados ao património cultural intangível, ao turismo e à sustentabilidade. Começar por dizer-vos uma coisa que é do senso quase comum, mas que é bom não nos esquecermos. O ponto de partida hoje não é o mesmo ponto de partida de há um século atrás. Portanto, falamos em pós-modernidade, e isso tem um significado nestas relações que se estabelecem entre os diferentes modos ou manifestações culturais. Significa que hoje a cultura está muito mais no centro da sociedade do que estaria, ou de toda a comunidade, do que estaria há alguns anos atrás. Que estes limites entre os diferentes tipos, que hoje já nem se usa bem esta terminologia, até é vista como aos olhos, às vezes referindo-nos a diferentes tipos de cultura, como alta e baixa cultura, desapareceram. Portanto, há aqui uma integração entre os diferentes tipos de cultura que anteriormente se classificavam. Há uma, de facto, tendência também para o turismo estar cada vez mais nas nossas vidas, e somos cada vez mais turistas no mundo global. E, portanto, também há aqui um grau de inter-relação de conectividade, de circulação muito maior do que havia no século passado, por via muito do desenvolvimento do transporte aéreo, claro, mas não só. E isso faz com que tudo esteja diferente. Faz com que haja também diferentes formas de olhar para estes assuntos. Os agentes do lado do turismo perspectivam de uma maneira, e os agentes, ou atores, como queiram, eu acho que somos mais agentes do que atores, porque o ator representa. E nós fazemos mais do que isso, nós interagimos, e, portanto, moldamos as nossas ações, e com elas interferimos sobre o mundo à nossa volta. Portanto, têm, de facto, contextos diferentes, significados diferentes, e hoje fala-se já até num metamodernismo, que está muito associado à virtualização, à digitalização da sociedade. é um conceito que começa a emergir com o metaverse, com o virtual turismo, com a realidade aumentada, e com esta transformação da nossa vida real para mundos artificiais, mas que tentam criar realismo nessa artificialidade. Portanto, começar por aqui, tudo mudou, e tudo mudou, e mesmo em termos de turismo, há também mega tendências que se têm vindo a afirmar, e como pessoa que vem da área do turismo, é bom que nós nos centremos aqui também nesta análise das mega tendências do turismo. Há uma alteração demográfica, nós vivemos cada vez menos no mesmo país onde nascemos, portanto, é muito normal coabitarmos com outras nacionalidades no nosso país, e, portanto, partilharmos espaços, partilharmos contextos, partilharmos diferentes modos de cultura com outros que têm diferentes comportamentos, e, por isso, isto merece uma reflexão. Assim como também a questão da saúde, do trabalho, da coesão social, são preocupações que estão nas tendências do turismo, porque trabalhamos cada vez mais fora do nosso país de origem. E, por isso, também, as questões de como é que se compatibilizam as diferentes culturas na zona da residência é uma preocupação das novas migrações, dos novos residentes, e na sociologia, na sociologia das migrações, isto é um assunto cada vez mais na ordem do dia. A questão do planeta, do ambiente, claro, e dos impactos das alterações climáticas no nosso mundo global. O transporte aéreo é um dos principais alvos dos impactos negativos do turismo sobre os destinos, e também estas mobilidades cada vez maiores também têm esses impactos e está a crescer um movimento contrário às viagens mais internacionais, ou seja, ao estudo da descarbonização do turismo e, portanto, a comida, a energia, o turismo, estão também associados, a água associada ao turismo. A produtividade, a questão da tecnologia do trabalho à distância, os digital nomads são um dos assuntos que também fazem parte destas mega tendências e o empresário novo da inovação no turismo associado a estes processos também está associado ao crescimento das novas tecnologias. E a questão última e, se calhar, primeira, a das políticas, que acabo de estar relacionada com todas as anteriores, porque é a importância, sobretudo, da travel mobility, e da acessibilidade e da mobilidade dos cidadãos, já sem falar só dos visitantes turistas, de todos os cidadãos, como um fator fundamental no turismo mundial. Isto porque tudo vai interferir também com a sustentabilidade e com o património cultural, independentemente de ser tangível ou intangível. e isto tem a ver com este gráfico que é meu que já tenho vindo a partilhar e faz parte de alguns papers que estão publicados, precisamente tenta mostrar como o antigo turismo doce e farniente de nada fazer e estar na praia se modificou para uma coisa que hoje está cada vez mais associada a esta interação com as comunidades locais e com o conhecimento dos hábitos e das culturas dos destinos que visitamos, que é o turismo criativo. Portanto, em 100 anos tudo se transformou e de facto há uma tendência para hoje falarmos e é. Eu li há dias alguém num comentário num Facebook que dizia vivemos em modas e é verdade, as modas generalizam-se e os meios, os mídias sociais ajudam. Passámos de produtos para experiências e agora a sustentabilidade é a ordem do dia. mas é assim mesmo, tem que ver também com os desafios que a sociedade nos vai colocando e portanto, hoje procuramos em férias ter oportunidades também de autoaprendizagem, de conhecimento do outro, de desenvolvimento pessoal, de ganhar criatividade para a nossa própria profissão e eu dá uma sensação que isto está a fazer aqui um ecozinho, não é? O som, não sei se está mais algum microfone, acho que não, mas estou-me a ouvir assim em, se calhar se está muito próxima do microfone, talvez deviando um pouco, a minha voz é muito metálica, mas pronto, isto em termos do turismo criativo, é uma das tendências, não é a única, há outras tendências emergentes e a sociedade atual conduz-nos por via dessas outras tendências para este tipo de consumos, que têm a ver com um novo romantismo, as emoções, a procura de manifestarmos o nosso dia-a-dia muito controlados e, portanto, quando estamos em férias procuramos essa revelação das emoções e vemos muito os destinos como algo especial, como algo que tem que ser vivido, com uma história para partilhar. Esta questão da creative co-production, do queremos termos espaço para essa auto-expressão, mesmo quando estamos a entrar em contato com a cultura dos outros, há sempre margem para termos a nossa manifestação cultural associada. A procura, por outro lado, de algo que seja sincero e autêntico, o conceito de autenticidade é um conceito que tem milhares de papers e de investigação publicada e tem vindo a evoluir, ainda que possa parecer fácil, não é? Porque autêntico é muito mais hoje aquilo que nós sentimos do que qualquer outra coisa que nos é dada. Portanto, esta procura de viver emoções reais, se é que existem emoções que não sejam reais, é outra das questões que está associada à satisfação do turista. As emoções, como já havia dito, e não as características do produto, já não me interessa se tem cinco estrelas ou quatro estrelas, se está a 500 metros da praia, o que é ter alguma experiência que seja diferenciadora. Quais são os drivers, os fatores que nos conduzem para estes processos ao nível do turismo cultural? Há um autor que tem dedicado toda a sua vida à investigação aplicada ao turismo cultural, que é o Greg Richards, que é o mentor de um projeto em termos europeus que é o Atlas, que é um questionário ao nível do perfil e das preferências dos turistas culturais, e ele identifica aqui algumas questões essenciais, como um aumento crescente pela cultura popular, pelas manifestações populares, pela cultura do dia-a-dia, talvez porque a outra já não preenche, um consumo crescente do património cultural e material, a par com os museus e os monumentos continuam a ser os espaços privilegiados de visita, portanto, também as estatísticas que se recolhem são estas, portanto, diremos sempre, continuamos a ter muitos visitantes estrangeiros e nacionais nos museus e nos monumentos e sabemos pouco sobre esta cultura intangível, o papel crescente que as artes têm associado às outras formas de cultura e em combinações às vezes ousadas nas propostas para turismo e um crescimento da ligação entre o turismo e a criatividade, entre estas oportunidades de desenvolvimento do nosso lado criativo, enquanto pessoas, assim como se fala num crescimento de uma tendência para aquilo que é omnivorous tourism que tem que ver com um consumo exagerado de coleção quase de sítios que se visitaram, das fotografias que se tiram daquele momento em que se reproduz o sítio onde se esteve, onde toda a gente já esteve e nós temos que lá estar também. Estas são grandes tendências de um turismo mais massificado e também de um turismo criativo. Agora, isto leva-nos à outra grande questão que já foi aflorada esta manhã e certamente continuará a ser que nos afeta globalmente mas algumas cidades em particular. É sobretudo em certos sítios pela sua monumentalidade oferecerem espaços urbanos muito densos em que o overturismo, o excesso de turismo, uma massificação começa a trazer impactos negativos muito associado a um turismo a um turismo de cruzeiros que chega perto desses portos dessas cidades. Falávamos em Malta à hora do almoço mas podemos falar em Veneza, em Bruges, em Besterdão, um conjunto de cidades que pela sua versatilidade de atração de turismo associado muito à cultura sobretudo monumentos e museus têm afastado os residentes e portanto há de facto aqui uma fuga de residentes destes sítios porque nem conseguem coexistir neste espaço. Mas a verdade é esta é que há de facto muitas atividades a acontecer ao mesmo tempo do turismo nestes sítios o que dificulta essa apreensão da cultura do local e ao mesmo tempo nós somos cada vez mais turistas no nosso próprio dia-a-dia porque e é um sociólogo que o diz já na década de 90 identificava esta problemática e que diz que as pessoas são de facto a maior parte do tempo turistas quer queiram ou não porque desconhecem cada vez mais por via destes movimentos e destes excessos os seus lugares onde residem o que é muito interessante e não deixa de trazer estes outros movimentos que são preocupantes e que estão associados a alguma turismofobia e a alguma touristfobia ou seja a fobia contra a presença do turista contra a presença desta pessoa visitante e uma fobia contra o turismo em geral e que há alguns casos da origem já a manifestações de agressão e de conflitualidade no espaço urbano que aconteciam no passado muito numa relação com alguma imigração neste momento começam-se a acontecer ou com alguns grupos excluídos da sociedade neste momento acontecem crescentemente nestes sítios com o turismo com casos já conhecidos em termos dos mídias internacionais em termos de algumas das cidades que têm vindo a tentar combater estas problemáticas temos o caso de Barcelona que tem estado a trabalhar neste sentido e daí estamos agora também a introduzir nas nossas práticas urbanas e nas nossas políticas urbanas alguns exemplos nomeadamente esta questão da mais habitação e da legislação com restrição à criação de novos alojamentos locais que é uma das formas de tentar esbater que não sei se será a mais correta porque já vimos que os efeitos não serão aqueles os desejados pelo contrário porque há uma economia de subsistência relacionada com esse alojamento local e há uma reabilitação urbana que tem acontecido por essa via mas a verdade é que temos momentos de tensão a acontecer crescentemente nos centros urbanos associados a um excesso de turismo e um excesso de alojamento local associado à procura turística e uma pressão imobiliária aumento de preços e tudo o resto que sabemos que já aconteceu noutros sítios e que estão a acontecer no Algarve nomeadamente sobretudo em algumas cidades que inclusive têm o ensino superior e dificultam o encontro de habitação para os estudantes não tenho a resposta para estas questões mas é um assunto que é bom que tenhamos consciência e que tem vindo a ser trabalhado e o que nós detetamos neste estudo da relação entre património a gestão do património e o turismo é que há já muito trabalho desenvolvido sobre os impactos desta gestão associada ao património e ao turismo sobretudo os mais negativos mas também já há algumas medidas a ser implementadas que tentam desbater os efeitos mais negativos quer em termos do património cultural material quer do imaterial porque eles acabam por estar associados ouvimos isso esta manhã há sempre de facto físicos associados à intangibilidade e portanto também são efeitos também os efeitos do turismo massificado negativo produzem-se sempre junto-se das duas dimensões portanto na gestão do património algumas das questões principais da investigação desenvolvida recaem sobre estas questões a contaminação arquitetónica a capacidade de carga dos espaços a especulação de preços a desertificação dos centros históricos ou de determinados espaços urbanos a terciarização que é um excesso de oferta de comércio e de serviços em determinadas áreas das cidades em detrimento da oferta de residências a gentrificação que tem a ver com a ocupação destes espaços por determinadas classes com maior capacidade de compra de aquisição de habitação nestes sítios a perda da autenticidade que acaba está relacionada com a contaminação arquitetónica com modificação que tem a ver com esta adaptação à cultura dos outros e depois surge aqui no meio a sustentabilidade como movimento contrário a sustentabilidade do turismo cultural que gerou na sua origem um movimento do turismo criativo que surge muito por oposição e por combate a uma massificação do turismo cultural e a capacidade de carga que já falei portanto estas são as grandes debates correntes da gestão do património e do turismo que podem facilmente ser transpostos para o património cultural e material com mais algumas questões claro depois temos esta outra questão é que temos diferentes públicos a interagir neste mesmo espaço do património cultural e são muito diversos e são muito diversos na sua origem e nos seus fins portanto tem uma natureza privada pública que é muito diferenciada e por outro lado uns têm uma responsabilidade que entram diretamente na associação com a preservação a salvaguarda a valorização do património enquanto que outros procuram sobretudo o seu usufruto portanto a vivência a fruição a utilização não quer dizer que sejam opostos mas a verdade é que a forma como os agentes do turismo e os agentes do património olham para a mesma coisa é diferenciada e com diferentes fins e esta é a questão central e é aí que nós temos de trabalhar crescentemente em conjunto porque o turista quer experimentar quer mexer quer tocar falávamos dos frescos e de outros patrimónios em que a tentativa de mexer e perceber a textura ou o cheiro ou o que for a interação é importante porque passa por aí ter uma experiência mais interativa o consumo do objeto e esta perspectiva de uso enquanto do lado da gestão cultural da gestão do património queremos sobretudo a manutenção o estudo a preservação e leva a que estes olhares por vezes reduzem levam-nos a uma conflitualidade e uma dificuldade no tal trabalho em rede de conjunto que é a conclusão que nós vamos chegar ao longo desta apresentação mas que é realmente o único caminho possível em termos da redução dos impactos e desta gestão da pressão turística na relação com o património cultural já há muitas experiências que têm vindo a ser desenvolvidas umas mais com maior sucesso outras com menor mas passam sobretudo por estas questões que estão identificadas também na investigação existente e que temos vindo a estudar uma tem que ver com logo a restrição do acesso tanto os estudos de capacidade de carga limitam estabelecem a necessidade da reserva uma necessidade de aquisição por exemplo de um workshop em que se envolve um artesão e em que se aprende a fazer um cesto típico daquela zona limitado para 10 pessoas com um artesão dois workshops por dia um de manhã um à tarde portanto há aqui uma limitação da relação com o turismo que ao mesmo tempo faz com que haja maior valor associado a cada uma destas experiências e por outro lado faz com que haja algum controle da própria experiência isto falando nas experiências associadas a um património mais intangível ou imaterial se falarmos em património físico sobretudo ao nível mesmo das reservas necessidade de pré-reserva e da aquisição de bilhetes que acaba por controlar o número de visitantes em cada dia em cada semana em cada mês e sucessivamente ou até através da prática de tarifas mais caras portanto de preços mais caros para inibir uma procura tão massificada é claro que isto tem dois lados porque nós sabemos que por um lado temos um dever de fazer a democratização da cultura de mostrar a nossa história e a nossa cultura aos outros mas isso pode ser feito através de uma política dissuasora ao nível do turismo e incentivadora ao nível dos residentes portanto são sobretudo desses que nos interessa que preservem e salvaguardem aquele seu património e que o conheçam aí as políticas devem ser de incentivo quando falamos de turismo e há uma pressão excessiva a política pode e é isto que é preciso fazer ao nível das políticas públicas e das políticas de património portanto outras formas a criação de taxas a taxa turística pode ter aqui um efeito também por um lado de reabilitação de património se for essa receita utilizada em benefício da criação de novas ofertas de novos sistemas de interpretação por exemplo do espaço portanto a taxa turística pode ser também inibidora porque aumenta o custo e por si só levar a que haja uma redução de visitantes e pode ser uma nova fonte de receita a interpretação as formas de interpretação utilizar o audio guia para controlar o tempo de permanência no espaço orientar os fluxos as apresentações com uma base em tecnologias de informação de realidade aumentada e darei um exemplo na outra apresentação que vou fazer porque é um projeto nesta área em que precisamente se utiliza uma plataforma uma aplicação móvel para fazer uma visita virtual e portanto a pessoa poderá fazer essa visita sem ter que ir ao local fisicamente ou visitando apenas alguns espaços desse local não tendo acesso a todo o espaço patrimonial portanto as performances as interpretações históricas cénicas também podem ou reconstruções e o exemplo amplamente conhecido são das grutas de Lascaux 1 e 2 em que há uma réplica que é visitada agora penso que já foi reaberta a Lascaux Altamira pelo menos foi Lascaux não tenho a certeza mas pronto são casos em que se fazem réplicas para criar uma experiência que se sabe que não é a verdadeira autêntica mas que se tenta reproduzir a história daquele local portanto a qualificação é sempre um caminho um caminho principal obrigatório capacitação dos vários agentes ao nível do turismo é importantíssimo que haja esta capacitação dos agentes para o património e para a cultura aqui as entidades públicas e as universidades têm uma responsabilidade principal posso falar de uma experiência que desenvolvi no município de Faro em que anualmente criámos uma formação certificada com a Escola de Hotelaria e Turismo que é uma escola profissional porque eles são certificadores de formação em que criávamos uma turma para fazer a visitação a todos os espaços de natureza e cultural de Faro do município de Faro para estes agentes do turismo poderem depois quando fazem a visita dos seus turistas ter uma informação rigorosa testada com os especialistas das áreas porque era um combinado em que envolvíamos natureza e cultura o museu os profissionais do setor os técnicos é que faziam essas eram às segundas-feiras um dia morto do turismo uma vez por mês portanto prolongavam-se ao longo do ano é claro que na época alta o turismo do Algarve que é o verão não havia formação mas num conjunto de horas que depois dava uma certificação de formação que também interessava estes profissionais e já vai na décima edição esse curso portanto tem tido sempre procura e era feita com os meios próprios da autarquia e da escola de hoteler e turismo do Algarve e do próprio município portanto foi uma prática que ficou porque de facto se verificou que era boa segmentação criar diferentes tipos de propostas consoante os nossos públicos o alvo nomeadamente ao nível da juventude e com as escolas temos que fazer uma diferenciação das propostas de visitação e de experiências porque sabemos que é difícil captar a atenção dos mais jovens por muito tempo utilizar aqui o storytelling e formas diferenciadas de se contar essa história ajudimentos e é um dos caminhos a ver coordenação é essencial a coordenação entre o turismo e a cultura claro e o marketing e a promoção orientada para estes públicos também é fundamental e isto pode acontecer com o património cultural intangível ou imaterial se calhar mais correto dizer imaterial porque não é só intangível e como é que se pode evitar estes impactos mais negativos passa sempre por uma coisa que é difícil na cultura e quem já foi diretor regional de cultura diz-vos que é muito complicado inclusive o meu próprio perfil profissional dificultava às vezes este diálogo é preciso criar de facto relações de confiança entre os agentes culturais entre eles próprios e com os agentes do turismo porque de facto há aqui diferentes olhares é um trabalho que tem que ser continuado persistente e tem que envolver várias disciplinas não é só a história não é só o património não é só a sociologia tem que envolver também outras dimensões que estão aqui no dia a dia a coabitar a universidade com o seu papel de liderança que tem na investigação aplicada a estas áreas pode ser a ponte para criar esta ligação transdisciplinar e deve ser e acho que é um exemplo disso terem-me convidado hoje para estar aqui convosco portanto já há muita consciência de que tem que ser este o caminho esta transferência de conhecimento é importante o envolvimento dos vários parceiros criação de redes transdisciplinares para trabalhar estes assuntos a aplicação das novas tecnologias e de novos instrumentos que estão hoje a surgir facilitam também que se evite estes impactos mais negativos explorar novos métodos partilhar a investigação a investigação por vezes fica demasiado centrada no meio académico e o olhar às vezes do meio empresarial sobre estas questões é muito cético tem que realmente criar este trabalho conjunto através de novas estratégias mas sempre claro com políticas de conservação de salvaguarda e de valorização bem estabelecidas para sabermos até onde podemos ir e para evitar aqueles sinais como vão aparecendo nas paredes de algumas cidades e que não são nada amigáveis para os visitantes há uma prática constante de produção de documentos internacionais estamos hoje aqui a celebrar precisamente também os 10 anos da cátedra e os 20 da convenção mas há muito outro documento e muitas outras entidades inclusive é do lado do turismo a promover práticas sustentáveis e de respeito pelo património cultural nomeadamente o próprio código de ética do turismo tem vários artigos dedicados a esta questão e eu não queria deixar de referir que o olhar do turismo também já é crítico sobre si próprio sobre as questões da utilização do património cultural e material e material pronto esta questão do momento turístico e de usufruir e viver e criar experiências memoráveis nos sítios que se visitam tem esta questão é efémero de facto mas tem que deixar de ser uma fotografia que se tira junto à Torre Eiffel ou junto à Gioconda ou tem que ter cada vez mais significados e de facto é através do património cultural e material que se conseguem esses significados portanto as propostas hoje diferenciadoras recaem muito sobre esta dimensão é aqui que se tem a experiência real autêntica e de facto o sentimento de descoberta de pertença por um lado é descobrir algo que é novo que faz parte da cultura dos outros que é diferenciador da nossa mas também pode ser ao contrário pode ser também alguma coisa que temos em comum e o Mediterrâneo faz isso muito bem somos de facto um espaço que tem muitas relações de proximidade ainda que tenhamos momentos de convulsão como aquilo que estamos a viver hoje por diferenças culturais religiosas sobretudo religiosas de base religiosa ou de base humana nem sequer diria religiosa eu acho que é de base da natureza humana esta inter-relação acontece muito neste contexto do património cultural e material e o turista tem que ter consciência e ter responsabilidades na visitação dos territórios e na preservação e da salvaguarda desse património cultural e dos seus hábitos também quando falamos destas coisas falamos muitas vezes só do lado económico da questão e temos que falar do outro lado dos outros lados há um valor psicológico é muito interessante e o documentário do Criatur é o melhor exemplo que podemos ter disto o Criatur foi um projeto de turismo criativo em que eu tive o prazer de trabalhar com uma das pessoas que está aqui na sala a Sónia Cabeça que foi investigadora do projeto pós-doc e de facto foi muito enriquecedor nós desenvolvemos práticas de turismo criativo no território do Algarve foi um projeto nacional envolveu cinco centros de investigação muito na relação no Algarve com o artesanato e a gastronomia e se forem à página criatur.pt tem lá o documentário que foi premiado até que são 40 e tal minutos eu nunca daria para partilhar convosco aqui porque pronto era a sessão toda mas é uma peça de investigação e vocês o que sentem além de ser um filme muito bem produzido com grande qualidade tem a transmissão de uma mensagem muito positiva toda a gente saia a sorrir daquelas experiências e com uma sensação os testemunhos são de que se transformaram e é muito este o caminho essa transformação é porque quando se está numa experiência deste género há um valor que transcende o valor económico há um valor de desprendimento de nós próprios e isso é um fundamental e de facto para além do valor cultural que isso tem porque estamos a transmitir as nossas práticas técnicas às vezes ancestrais associadas ao trabalho de um artesanato que é muito nosso mas que também tem proximidade com todo o Mediterrâneo no caso por outro lado há todo um valor psicológico que nos de facto tem um benefício excelente em termos pessoais é claro que também há o valor comercial e há um valor comercial que também é positivo porque em muitos destes casos são práticas que estavam a desaparecer e que se vêem reabilitadas ou revalorizadas porque alguém olhou de outra forma para aquele património para aquelas práticas ancestrais e lhe está a dar novos significados portanto há um novo significado a ser criado para essas práticas e que hoje por exemplo o Museu de Tavira vai ter uma uma oficina de cestaria que está aí é o Instagram do município de Tavira está esgotado está esgotado e é para turistas e para residentes portanto vão coexistir no mesmo espaço no Museu uma oficina de artesanatos em que as pessoas rapidamente esgotaram e têm vindo a esgotar as oficinas que têm vindo a ser desenvolvidas e não é só na cestaria têm na cerâmica e noutro tipo de propostas como eu dizia sustentabilidade sempre formação é essencial capacitação não só dos agentes culturais sobre estas práticas também porque podem criar-se aqui sinergias entre artes diferentes entre práticas que não se combinavam a cerâmica com a cestaria por exemplo esse cruzamento também atribui não se abandonam as práticas de cada um o que se faz é coexistirem para uma criação de um novo objeto que por vezes atribui valor àquele artesanato isto está a acontecer no Algarve com alguns projetos que eu já mostrarei e que de facto eu creio que podem ser boas práticas transferir para outras regiões a dignificação do artesão porque o artesão e há testemunhos disso também no projeto no Criatur passou a sentir que o seu trabalho aquilo que fazia todos os dias por tração ou por ocupação nos seus tempos livres tem valor e passou a ser a sua atividade central alguns hoje dedicam-se ao artesanato exclusivamente o que era uma coisa muito difícil no passado como sabemos porque a subsistência com base na venda em mercados era muito complicada depois criação de eventos de espaços temos o caso por exemplo do OLEC criou o OLEC criativo onde tem várias oficinas criadas pelo próprio município uma oficina do caldeireiro onde podem trabalhar o cobre e fazer as cataplanas agora falta uma palavra os caldeirões na própria oficina e trabalhar o cobre de várias formas porque tem os fóruns lá criados pelo próprio município em residência permanente portanto são cruzamentos de contacto que se vão acontecendo em espaços autónomos mas que depois tem no OLEC Design Lab um ponto de encontro com os designers e que estão a recriar o artesanato local portanto estão aí referidos o Food and Crafts que é um outro projeto com a região de turismo do Algarve a própria região de turismo do Algarve identificou que este é um nicho de mercado com grande valor que traz valor à região e ao próprio turismo o TASA está na origem deste processo que é um projeto de técnicas ancestrais soluções atuais em que cruza as técnicas ancestrais com este novo design o OLEC criativo o CREATUR o iHeritage do qual irei falar na próxima comunicação o HOST é um outro projeto que está a tentar criar novos petiscos associados à dieta mediterrânica e que tem um laboratório na Escola Superior de Estão à Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve e em que estamos a utilizar o que é este cabra algarvio alfarroba e o azeite da região para produzir petiscos novos e tentar junto da restauração dos chefes locais introduzir novos petiscos associados aos elementos principais da dieta mediterrânica uns vamos ver porque queixo de cabra algarvio não é fácil já estamos a utilizar queijo em pó ou leite em pó para fazer o queijo porque não há porque é uma produção que quase desapareceu portanto há muitos desafios nesta relação de aproximação com os recursos endógenos porque depois é necessária produção em quantidade às vezes ou a matéria-prima em quantidade para conseguirmos viabilizar estas propostas e nem sempre é fácil e há uma coisa que é básica a inventariação é o ponto principal de partida para qualquer um destes trabalhos portanto há sempre uma é o primeiro passo para a salvaguarda é a inventariação e o registro destas práticas e a documentação portanto daí as equipas terem que ser sempre cada vez mais multidisciplinares porque há necessidade de antropólogos sociólogos etnógrafos e depois é que vêm os outros historiadores por aí diante para registar as técnicas e a sua essência pronto eu começo-me a aproximar das conclusões porque há sempre o lado positivo e o lado negativo nestas coisas tínhamos nós consciência e presença daquilo que é bom e daquilo que é mau e tentar encontrar soluções para esbater os efeitos mais negativos desta relação entre o turismo e o património cultural e material nomeadamente a comercialização depois a indistinção às vezes que é difícil perceber se estamos perante um cesto dos chineses ou um cesto que é de produção regional portanto a criação de marcas de registros da demarcação dos produtos dos processos portanto tudo isto a dieta mediterrânica está a trabalhar nesse sentido vamos ver criar uma marca já é uma ambição de longa data desde a sua também faz 10 anos faz 10 anos que a dieta mediterrânica que foi registada como património cultural e material há a culturação das tradições se houver esta inventariação se houver este registro se houver capacitação é mais difícil de acontecer os sítios onde acontecem houve por exemplo no início destes processos houve a ambição de um dos operadores dedicado a experiências de turismo criativo de levar estas experiências para dentro dos hotéis não funcionou porque de facto eram hotéis de 5 estrelas de elevada qualidade mas os turistas não aderiram porquê? porque não é o espaço o espaço é na casa do artesão é na oficina é num espaço que é deles que é autêntico o sentimento não é igual reproduzir um workshop de fazer um cesto na casa do artesão é totalmente diferente de fazê-lo num hotel de 5 estrelas o ambiente não é o lugar adequado portanto esta coisa da caracterização do espaço é mais importante do que às vezes possa parecer aqui estão umas gralhas mas a questão do ambiente da envolvência da proteção do ambiente também não esgotar os recursos associados a estas práticas às vezes já não são fáceis como eu dizia de encontrar até a palma às vezes já não é tão fácil tem um período no ano em que se tem que apanhar e depois secar e depois trabalhar portanto tudo isto até a história associada à matéria-prima é necessário ser conhecida a questão dos problemas de capacidade de carga são mais que e identificar sempre onde é que estão a origem dos conflitos isto é preciso investigação acompanhamento destas práticas que é coisa e avaliação também que são coisas que por vezes ficam um bocadinho esquecidas o lado bom é que há trocas culturais que nem sempre são da culturação são de ai no meu país faz-se assim na minha comunidade faz-se daquela maneira e há trocas que podem ser interessantes em termos culturais e de tolerância e autoaprendizagem isto também contribui como eu dizia às vezes para que algumas práticas em desaparecimento permaneçam porque são revitalizadas através destas procuras que não deixam de ser procuras e não deixa de haver consumo sejamos realistas há consumo e o consumo é inevitável e é positivo por vezes porque atribui valor a este património é claro que não é por isso que vamos registrar o património não deve ser essa a motivação para o registro do património cultural e material para tirar daí benefícios turísticos que é o que nós sabemos que muitas vezes está por trás de algumas candidaturas não é? pronto esta imagem é um bocadinho a procura de equilíbrios é uma mensagem quase final não é o slide final portanto estes equilíbrios não são fáceis de facto temos que ter consciência que não são fáceis temos que definir prioridades temos que rever as prioridades que foram definidas temos que de facto salvaguardar as dinâmicas associadas a este património avaliar quer quantitativamente quer qualitativamente recriar os lugares e a programação regional e local portanto esta programação do Museu Municipal de Tavira é muito interessante sai fora daquilo que é habitual do Museu Municipal ou de outro tipo de equipamentos culturais estes desafios que se colocam nestes espaços também é a sua obrigação é a sua missão mas por vezes dá trabalho é exigente obrigar outros recursos e por acaso estava ali uma imagem que eu não comentei em que estava um cozinheiro a cortar umas peças aquilo foi uma sessão feita na paisagem de cozinha associada à introdução das especiarias no período dos descobrimentos portanto sagres lagos há uma história dos descobrimentos associada a estes lugares e ao infante Dom Henrique e o que se procurou foi recriar receitas utilizando as especiarias que entretanto que na altura dos descobrimentos foram introduzidas no nosso país através desse período e utilizando o espaço da paisagem da fortaleza de sagres também utilizámos uma capela da ermida de Nossa Senhora de Guadalupe também para fazer uma sessão do mesmo género e é uma forma de levar os residentes a revisitar estes espaços e ao mesmo tempo fazer alguma história associada àquele período e àquele sítio é ousado nem sempre é fácil por exemplo ter água dentro de uma capela e luz e poder cozinhar com uma placa é uma coisa que vai contra as normas mas foi tudo acalculado com a preservação deste património e são experiências que as pessoas nunca mais esquecem encheu foi num domingo à tarde de novembro que chovia torrencialmente e as pessoas aderiram porque foram revisitar o monumento local que é um monumento que é de interesse público mas no caso de Sagres é nacional no caso da Hermida Nossa Senhora da Guadalupe é monumento de interesse público portanto em termos de grau de importância são reconhecidos mas sempre com o respeito daquilo que deve ser uma prática aceitável para aqueles lugares e voltam ao sítio que só se calhar tinham ido uma vez na vida com os netos ou foram com a escola reprogramar recriar as propostas de programação associadas ao património é desafiador e eu acho que é um caminho interessante e esta programação conjunta com parceiros locais com parceiros de diversas áreas que não só da cultura é outro dos caminhos portanto ao nível da salvaguarda da dieta mediterrânica e do plano e do seu desenvolvimento porque temos estado a trabalhar também nele tem havido um ganho de conhecimento muito interessante nomeadamente os vários parceiros têm experiências de salvaguarda diferentes esta partilha de um património comum é também interessante porque há sempre aprendizagens também leva a que se possa maximizar a atratividade e o potencial de chamar a atenção para determinadas práticas que para nós fazem parte de um senso quase comum do nosso dia a dia por exemplo outra coisa que em Tavira se tomou consciência que será necessário desenvolver é um plano de desenvolvimento local da própria dieta mediterrânica enquanto comunidade representativa porque tem-se a feira da dieta mediterrânica tem-se outras práticas e eventos a decorrer mas falta coerência e falta às vezes qual é a base para se excluir um restaurante para estar na feira e não estar outro isto é mediterrânico ou não é há um trabalho grande a fazer nenhum sentido turístico pode ser sustentável ou competitivo no longo termo sem ouvir e sem envolver as comunidades locais esta é a questão essencial o turismo só faz sentido se trouxer benefícios para as comunidades locais se não não faz e portanto às vezes nós tratarmos o turismo como uma coisa autónoma e fora da cultura é irrealista não faz qualquer não pode ser portanto é este o caminho a comunidade local tem que fazer parte deste processo é lá a essência e é aí que deve estar a base deste trabalho e isso obriga-nos a um trabalho maior junto da comunidade e não tanto na academia fechados e sabemos bem os desafios que foram hipoterreno e andar a visitar artesãos e a desenvolver experiências porque é muito mais fácil promover um questionário e receber respostas e tratar com software mas não é esse tipo de investigação que pode é essencial para definir perfis para perceber motivações mas não é suficiente porque isso dá-nos tendências dá-nos uma informação mais estatística de preponderâncias mas não nos dá a informação qualitativa necessária pronto sabemos que há fragilidade que conhecimento e educação e estou-me a repetir trazem valor e são uma base essencial além de que promovem uma coisa que se chama identidade que é difícil definir também estamos sempre perante conceitos muito complicados quando falamos destas questões mas reconhecimento de valor identificação conhecimento trazem conservação e salvaguarda destes patrimónios como promover o envolvimento local há aqui várias pistas isto se requer tempo dinheiro que é outra coisa que às vezes não temos paciência que também às vezes há vontade de desistir mas não acho que as pessoas da património cultural sabem que a resiliência e a paciência são coisas aliás está bem à vista portanto é bom celebrar estes momentos porque de facto significa que não começámos há muito tempo 20 anos 10 anos é pouco é pouco temos ainda uma aprendizagem grande para fazer e portanto criar de facto oportunidades para a comunidade local participar envolvê-los lembro-me ter tido uma discussão quando tive a experiência de entrar no município de querer criar um conselho municipal e dizerem mas para quê essas pessoas não sabem nada deste assunto nós é que somos os técnicos e os especialistas e foi uma luta para criar um conselho para ouvir os agentes e envolvê-los porque depois a partir daí definiram-se as prioridades e aquilo que se financiava porque só se financiava aquilo que estava de acordo com a estratégia definida e a estratégia definida tinha questões de salvaguarda de conservação de património na base portanto é um processo de ganhos para todos os lados quando há é mais exigente às vezes é desesperante porque também temos aqueles que de facto não querem saber e só têm o seu interesse pessoal para ser apresentado nestes fóruns e insistem que são subfinanciados ou precisam de mais ou precisam não sei o que já vi que já estou a falar há uma hora portanto vou acelerar mas também ter consciência que em termos de turismo há convicções culturais e religiosas que são diferentes da nossa cultura naqueles que nos visitam e a interpretação tem que ser pensada em função disto também e tentar sempre minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos há oportunidades grandes para todos e de facto agora não vai querer aparecer mas temos que conhecer melhor os lugares temos que partilhar de facto todo este conhecimento com os diferentes tipos de agentes da cultura ou seja património cultural material ou imaterial equipamentos culturais ou outros promover claro os tais inquéritos que eu ainda há pouco parecia que estava a desvalorizar mas são importantes para conhecer quem nos visita o seu perfil o que é que procura e até detectarmos outras oportunidades ou impactos negativos que podem estar a emergir fazer uma promoção conjunta eu acho que o Alentejo nisto tem trabalhado muito bem a cultura e o turismo estão de braços dados em todas as candidaturas que têm feito a património cultural e material e eu acho que é esse o caminho e de facto têm saído ganhadores precisamente talvez porque partilham essas práticas mais do que noutras regiões fazer segmentação oferecer diferenciação não podemos querer que todos sejam especialistas na direção regional de cultura muitas discussões tive sobre cada exposição que se fazia a dimensão dos painéis o tipo de informação a colocar nos museus é uma discussão muito constante porque quer-se colocar ou informação de autor data que é muito pouco não diz nada é preciso saber o contexto daquela época para perceber o que é que aquela data nos diz ou daquele autor e do seu enquadramento num movimento artístico ou é o excesso que são textos que nunca mais acabam e que ninguém lê e depois temos o tal turista que faz a voltinha num quarto de hora sai é verdade o turista e o tive essa experiência no doutoramento apliquei 800 questionários e em média a visita ao museu entre 30 e 40 minutos é muito pouco para mostrar a riqueza do património mas se calhar porque não pensarem em visitas chamar-lhes mesmo uma visita de maior ao museu e para esses condensar e mostrar uma sala ou mostrar uma vocação histórica de um determinado espaço pronto temos que repensar aquilo que se está a fazer e esse desafio deve ser diário não é uma vez no ano e envolver a comunidade porque de facto só assim se pode aumentar o efeito positivo estamos neste projeto também está em revisão vai entrar em discussão pública o novo plano da dieta mediterrânica da salvaguarda com o plano de atividades associado a Universidade do Algarve tem liderado este processo mas faz parte da rede de instituições de ensino superior da dieta mediterrânica Évora também faz e temos tido de facto aqui algum caminho a desbravar mas que começa a dar frutos e que tem no território muitos exemplos positivos também temos um redbook do artesanato que foi desenvolvido por encomenda da comissão de coordenação regional do Algarve esta equipa do TASA das técnicas ancestrais de soluções atuais que é a cooperativa de crença desenvolveram um trabalho de investigação do levantamento e sabemos o que é que está a necessidade de salvaguarda urgente e que está em desaparecimento em termos de manifestações do artesanato local agora o passo seguinte é que é mais complicado e aqui já se falou disto é a salvaguarda como é que é feita vai estar 10 anos em salvaguarda urgente desaparece se tiver 10 anos em salvaguarda urgente e nada acontecer portanto há aqui que consciencializar também os financiadores destes projetos para que o passo seguinte tenha que começar a ser cada vez mais assumido porque estas técnicas algumas estão de facto já no vermelho e estão a desaparecer estes são exemplos o TASA com as artesãs a cara das artesãs com o desenvolvimento de uma nova linha de candeeiros associados a este projeto as oficinas a dieta mediterrânica com uma presença cada vez mais crescente não só na gastronomia mas nas outras áreas do estilo de vida sobretudo Tavira mas gostávamos que fosse nacional porque a dieta mediterrânica Tavira é só comunidade representativa mas já há um longo percurso a fazer isto são apenas pequenos exemplos alguma coisa que pode ajudar é ter um good storytelling está na moda é contar histórias as pessoas lembram-se mais facilmente das suas histórias de infância e das histórias que lhes contam e que vivem do que de outra coisa qualquer a história das borboletas por exemplo eu acho fascinante este desenho e a explicação da transformação e temos que ser cada vez mais para trazer quem os mais jovens para este processo porque são eles a geração do futuro e os projetos educativos como já vimos alguns exemplos aí a ser apresentados trabalhar com as escolas é uma das formas de chegar à comunidade local estar cada vez mais envolvidos em projetos destes porque são os que fazem de facto a transformação e evitam que o turista seja visto como alguém que é invasor e que perturba o dia-a-dia das comunidades portanto Sustainable Cultural Tourism é o caminho é a nova perspetiva e sempre com o envolvimento das comunidades locais há também já muita literatura produzida em como envolver as comunidades locais nestes processos de decisão é preciso é fazê-lo isto vivemos cada vez mais assim num mundo global em que um jovem usa precisamente o seu tablet para ver uma recriação de banda desenhada em cima de um mapa de uma exposição dedicada à escravatura num polo da escravatura que existe no Museu de Lagos e por outro lado temos aqui o sal e a flor de sal com a cortiça que é muito nossa com uma nova embalagem com uma nova história a ser contada e com a oportunidade de ir ter a experiência de fazer a safra do sal como se fazia artesanalmente há uns anos que hoje está industrializada mas que é hoje promovida como uma técnica para os turistas experienciarem associada aos banhos de lama e é uma experiência de turismo criativo que está a acontecer no território do Algarve e que fez parte do projeto do Criatura em Castro Marim se algum dia forem para aqueles lados é uma experiência muito interessante com a cooperativa precisamente do sal dos produtores de sal que é muito enriquecedora para além do contato com aquela comunidade e ficam sabendo que é o souvenir mais comprado para levar como lembrança nas lojas dos postos de turismo do Algarve portanto é uma coisa fácil de transportar é uma coisa que é muito nossa e contando esta história e vivendo esta experiência toda a gente quer levar o melhor sal do mundo a flor de sal do Algarve claro Castro Marim e passo a promoção e era aquilo que queria partilhar convosco espero ter ido ao encontro da expectativa não sei se há alguma questão nossa fico bom a flor a flor a flor a flor a flor Obrigado.